Uma mulher de 38 anos caiu dentro de uma cisterna seca com aproximadamente 15 metros de profundidade. Ai, meu Deus do céu! Ela caiu, gente. Ela estava catando piqui. Quando passou por cima de uma tampa de cisterna, aí o que aconteceu? Ela caiu. A proteção não suportou o peso da vítima e afundou. Meu pai do céu! Que história! Balança! A mulher de 38 anos ficou por quase 3 horas presa dentro da cisterna. Segundo os bombeiros, o buraco tem aproximadamente 30 metros de profundidade e fica numa região conhecida como Lagoa Dourada, na zona rural de Taiubeiras. Esse caso foi registrado na manhã desta segunda-feira. O marido da vítima contou aos policiais que a esposa saiu de casa por volta das 4h30 da madrugada para colher piquis. Mas algumas horas se passaram e a mulher não voltou. Preocupado, o homem decidiu procurá-la. Ao ver a bicicleta da esposa parada em frente a um terreno, o homem chamou pela mulher e descobriu que ela havia caído num buraco. Quando da chegada dos bombeiros no local, a senhora estava com vida, consciente, pois ela falava o tempo todo com a nossa guarnição. Então a equipe, utilizando técnicas de salvamento terrestre, utilizando cordas e o tripé, fez o adentro a esse sistema de um militar, de um socorrista, que primeiramente fez a avaliação dessa vítima, imobilizou e fez o ensamento dela, entregando-a em segurança à equipe do SAMU que estava no local, pronta para recebê-la. A polícia militar, o corpo de bombeiros e o SAMU foram chamados. O homem contou aos militares que a esposa tinha o hábito de catar piquis no local. A cisterna onde ela caiu não tinha água, só que parte da tampa de concreto caiu em cima da vítima. Com técnicas de salvamento terrestre, os bombeiros retiraram a vítima em segurança da cisterna. Ela recebeu atendimento do SAMU ainda no local, onde os socorristas constataram várias fraturas. Em seguida, a mulher foi levada para um hospital de Itaiobeiras. É sempre importante relembrar que o corpo de bombeiros orienta a cerca dessas cisternas, poços e fossas quanto à sua vedação. É muito comum na região, mas é importante ressaltar que a vedação desses locais seja feita de forma adequada para se evitar futuros acidentes. E só, gente, vem cá, vem cá, vem cá, é aqui. Gente, chega informação, se é que é bom de acompanhar essa matéria aí, que a dona Nelly, Luísa de Oliveira, essa senhora que caiu na cisterna aí, né, seca de 15 metros, infelizmente ela agora há pouco veio a falecer, gente. E a gente reforça aí os cuidados para que você que está passando aí, né, num local à noite, tem pouca visibilidade, tenha cuidado. Ela pisou na tampa da cisterna, a tampa não suportou o peso dela, ela caiu na altura de 15 metros, mesmo com todo o atendimento, os cuidados que ela foi submetida, infelizmente, agora há pouco ela faleceu. Muita força para a família aí nesse momento tão difícil, na perda dessa senhora aí que caiu na cisterna, tá bom?